Marcelinho, a curva da bola enganou o goleiro Alexandre. Um golaço, 1 a 0 Corinthians. O Cristiúma reage no segundo tempo, cruzamento na área, falha de Elias que Mauricinho aproveita. 1 a 1. Empurrado pela torcida, o Cristiúma faz o segundo nesta arrancada de Jairo Lenze. Mas o juiz Renato Marcília dá o impedimento do ponta na hora do passe. Marcelinho discutiu com o juiz por causa do cartão amarelo. E acabou levando o primeiro cartão vermelho do campeonato brasileiro. Cristiúma...